Não temos tempo Vem Como você escapou? Eu não sei Eu... Eu meio que... Então escaparam juntos Quem é ela? Eu te explicarei Mas agora eu tenho que ir Hã? De... De onde vai? Calma Eu só ouvi o que é isso É meio que um lugar De onde vai? De onde vai? De onde vai? De onde vai? De onde vai?